Amazônia é Brasil Aonde o sol começa a despontar Vivo nessa verde Amazônia Contemplando a linda foz do teu e o mar Amazônia é Brasil Porque tu tens um futuro a te esperar Amazônia tu queres ricas de verdade Tem uma linda cidade Nossa Belém do Pará Amazônia tu queres ricas de verdade Tem uma linda cidade Nossa Belém do Pará Amazônia tem um cruzeiro cintilante Ilumina um Brasil gigante Altaneiro e muito forte É por isso que eu canto Amazônia também é Brasil É por isso que eu canto Amazônia também é Brasil Amazônia 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 é Brasil Obrigado.